E afinal, quem são estes cinco reclusos? Pois bem, a Polícia Judiciária diz que apenas um não é considerado perigoso e por isso pede à população que mantenha à distância e avisa as autoridades caso se cruze com os fugitivos. As autoridades alertaram para o perfil perigoso dos prisioneiros em fuga, razão pela qual foram divulgadas imagens que os identificam. Estamos a falar de crime complexo, crime altamente organizado, muito bem preparado, gente muito perigosa, gente que já tentou fugir várias vezes das cadeias, gente que tudo fará para se manter em liberdade, tem um elevado grau de mobilidade. Apenas um não é considerado perigoso, Xerguili Fargiani é natural da Geórgia, tem 40 anos e foi condenado por furto qualificado. Foi preso pela PSP em 2019 e condenado a sete anos de prisão. Todos os outros preocupam mais as autoridades pela natureza dos crimes que cometeram. O prisioneiro natural do Reino Unido, Mark Roscalier, de 35 anos, deu entrada na prisão de Alcoentre em agosto de 2020, transferido do estabelecimento prisional de Monsanto e cumpriu uma pena de nove anos. Já lhe era conhecido em solo britânico quando esteve detido fugas da cadeia, foi preso por nós no Algarve pelos crimes de rapto e roubo com arma de fogo. O terceiro recluso estrangeiro é o argentino Robert Lorman, de 59 anos, que foi condenado por associação criminosa, furto e falsificação. Lorman foi detido em Aveiro numa altura em que já estava fugido à justiça argentina há mais de uma década. Foi condenado a uma pena de prisão de 18 anos e 10 meses, tendo dado entrada na prisão de Valdejudeus em março de 2024, transferido também da prisão de Monsanto. É um experto em disfarce. Quando foi detido, tinha na sua posse vários documentos autênticos do país da América Latina. Portanto, é um indivíduo violento, bastante violento, e com várias fugas, quer na Argentina, quer aqui tentadas. Os outros dois reclusos são portugueses. Fernando Ferreira, de 63 anos, é natural de Tarouca, no distrito de Viseu. Estava em Alcoentro a cobrir a pena máxima, 25 anos. Tem classificação profissional de seção criminosa, homicídio, rapto, assaltos à mão armada, detenção, explosivos, ligado ao tráfico de estuprofacientes. Foi igualmente detido por nós, num crime particularmente violento, num rapto onde o raptado foi selvaticamente agredido e torturado. Por fim, Fábio Loureiro, de 34 anos, é natural de Lagoa, no Algarve, e conhecido por alcunhas como o terror do Algarve e Fábio Cigano. Cumpriu uma pena de 25 anos e deu entrada em Valdejudeus em março de 2023, transferido do estabelecimento prisional de Grândola. Ligado ao crime violento, rapto, destrução, sequestro, ligado ao tráfico de estuprofacientes e roubo, este evadido, na altura em que foi detido, tinha na sua posse uma arma de calibre de guerra, com a qual procedia aos disparos. Conhecidas as caras e as características de cada um destes fugitivos, as autoridades pedem prudência à população. Se avistar qualquer um destes homens, não tente qualquer tipo de interação e ligue para o 112.